Mar menino, mar menino, peça da energia eólica, habilitação categoria E E também tem que ter o curso de transporte de carga indivisível Obrigado a todos que assistem os vídeos, Brás Cansão, Macambira Cheio em caca do mundo aí, para todos vocês que gostam dos vídeos Brás Cansão, Macambira, Samuel do Piseiro, Dilmaia, Pancada, adição, explosão de sonorização Belo estilizado, Paruara da Acordeon, Lázaro da Acordeon, Zé Ivan E também, Zé Domingo, da Panda Nascer do Sol A todos vocês que tocam, meu amigo Césio dos Teclados Césio, continuem a respeito do Brás Cansão, Macambira Tá aí, as carretas aí, prancha, carreta centopeia Obrigado a todos que assistem os vídeos do Brás Cansão, Macambira Nunca desiste do seu sonho, reconstrua a conversa, reconstrua a sua vida cada amanhecer Os pássaros cantam a cada amanhecer Obrigado a todos, tá aí a carreta, prancha, carreta centopeia Beia